Pra quem trabalha de madrugada, gente, é um perrengue, né? Minha amiga Larissa, a senhora que é uma guerreira, Sérgio Márcio que é um guerreiro também, estão na labuta, desde o que, Larissa, duas da manhã? Como é que tá na rua, minha amiga? Agora já esquentou, né? Bom dia. Bom dia, Manuela, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Goiás no ar hoje, realmente. Hoje eu até tava conversando com o Sérgio, comentando, que o frio hoje deu uma apertada boa, viu? Porque os outros dias tava mais de boa, mas hoje eu acho que tava ventando mais também, essa queda na temperatura, conforme vai amanhecendo, vai ficando aí pior. E aí eu tô aqui num local que eu fico mais reconfortada, porque eu sei que não sou eu que só madrugo, não. Porque a gente entra duas e meia pra trabalhar, mas a gente tá aqui na feira da madrugada, aqui, ó, com os guerreiros e guerreiras aqui, ó, que levantam, é muito cedo, que às vezes nem dormem, na verdade. Eles chegam aqui a uma hora da manhã pra montar essa estrutura toda aqui, pôr as roupas, pôr todos os produtos aqui que eles vendem aqui na feira da madrugada, pra quatro horas da manhã, quando os clientes chegarem, tá tudo pronto e todo mundo tá todo pronto a todo vapor, né? Vou conversar aqui, como é que é o seu nome, companheiro? Otoniel. Otoniel, conta pra mim qual que é a sua rotina aqui da feira da madrugada. Uai, eu, como eu saio da minha casa, é mais ou menos umas duas da manhã pra chegar aqui, né? Porque a gente tem que preparar, porque a gente fecha as bancas, né? E tem que abrir pra gente começar a nossa jornada de trabalho aqui na feira, né? E é guerra todo dia, né? Todo dia. Aí vocês trabalham hoje, quinta-feira e também amanhã, na sexta? É, sexta-feira a gente começa na feira hippie, né? Que vai até domingo. E aí fica direto? Direto. Dormir? Você dorme aqui mesmo, provir? Não, a gente vai em casa, a gente repousa, mas é só fechar o olho e voltar de novo. Obrigada, bom trabalho e boas vendas. Eu tava conversando com essa outra querida aqui, ó, você entra uma hora da manhã que você chega aqui. A gente chega aqui umas três e pouco da manhã, aí prepara já, quando é as quatro horas da manhã, tem que estar tudo montadinho, pra se tiver passando o cliente, a gente começa já a vender. A vender, né? E aí me conta, que horas que você vai dormir, que horas que você levanta? Então, isso aí tem dia que a gente não consegue dormir cedo, porque ainda tem que pegar a mercadoria, né? A gente dorme pouco e fica muito preocupado, porque tem que levantar cedo mesmo, graças a Deus. Tá certo, obrigada, boas vendas aí pra você. E aí, no caso deles, assim, no caso do Tonial mesmo, que conversou com a gente, ele não dorme aqui. Mas a gente tava passando aqui, tem uma galera que dorme sim. Inclusive, nós vamos chegar na uma das melhores partes dessa feira, da feira da madrugada, que é a parte que, gente, adivinha? A comida. Isso aí. Mostrar aqui, ó, que a rotina já aqui do pessoal que trabalha, tanto com o café da manhã, quanto pro almoço, acredite se quiser. O pessoal do almoço também já tá todo vapor aqui na feira da madrugada. Vou conversar aqui, cadê a dona dessa banca? Acho que ela não tá aqui agora, mas vamos pra próxima aqui, ó. Que tem aqui, também vende café da manhã. Bom dia! Bom dia! Seu nome? Bel. Bel, me conta, como é que é a rotina aqui na feira da madrugada pra servir café pra esse povo? É bem corrido, gente, mas a gente consegue. Café, como é que funciona aí? Bom, a gente tem o cafezinho com leite, tem o cafezinho puro, pãozinho de queijo, a tapioca, o cuscuz, e aí vai. Tô vendo um detalhe aqui, ó, vou pedir pra Bel licença aqui. Quem é essa criança que tá dormindo aqui? Essa aqui é a minha caçula que tá dormindo, é a Tiele. Vem com você também cedo? Vem, vem cedo, e agora que tá de férias aí tem que vir mesmo. Que horas que vocês chegam aqui pra montar tudo? Chegam duas horas da tarde, da manhã. E aí vai direto? Até sete da noite. Aí sete da noite nós vamos embora, descansamos um pouquinho e voltamos de novo depois. E a madrugada hoje foi mais frio, né, então o pessoal procurou mais. Tá muito frio, tá fazendo muito frio. Frio mesmo. Oi, Manu. Essa criança que tá aí, a menininha é filha dela, Larissa? É, filha dela, é a caçula da Bel. Tá de férias, a Tiele. Tá de férias e aí ela traz pra dormir aqui, nós estamos pondo a luz na cara dela, coitada. Tá improvisada aqui nessa rede, que é o pontinho de descanso de vocês. É, o pontinho de descanso. Na verdade, só as crianças que descansam, que a gente chega e já vai cuidar, né? E fica de pé o tempo todo. De pé o tempo todo, minha filha. É o jeito.